Mais uma videoaula produzida pelo Instituto Alden 4. Nessa aula, nós vamos analisar a ambiguidade da distinção entre reforçamento positivo e reforçamento negativo. Quando nós falamos de reforçamento, quando nos referimos ao procedimento de reforçamento, nós sabemos que há uma distinção entre o procedimento de reforçamento positivo e o estímulo reforçador positivo. Neste caso, segundo Johnston e Penny Parker, pegando aqui a definição, é uma classe de estímulos que ocorre imediatamente, move o interruptor, a luz acende. Então, isso na forma de uma contingência, nós temos aqui, mover o interruptor tem como consequência, produz com uma alteração no ambiente, o acender novamente. Se falamos que algo é acrescentado, então estamos dizendo que é um procedimento e também uma contingência de reforçamento positivo, pois a escuridão é acrescentado. Então, você acertou, o calor foi acrescentado. Acrescentar calor torna mais provável ligar o aquecedor no futuro quando estiver frio. A história não é nova, esse questionamento sobre a distinção entre reforçamento positivo e negativo já vem de longa data na análise do comportamento. Nós vamos analisar se é confusa a distinção entre reforçamento positivo e reforçamento negativo, por que cargas d'água nós deveríamos continuar usando? Tanto que no próprio título eu já pergunto. Então, retirar ou acrescentar, que é o que define reforçamento positivo e negativo, é irrelevante para a análise. Então, essa é a proposta do Jack Michael lá em 1900. Em termos de processos comportamentais, em termos de processos fisiológicos, ele fala, olha, nesses 30 anos não surgiu nada que dissesse ao contrário. Então, a proposta do Jack Michael continua valendo. Tem um caso em que, estudos com macacos e ratos que às vezes usam choque elétrico, você falar em remover o choque do ambiente, uma consequência reforçadora negativa, esse é o principal foco da análise, o que aconteceu. No entanto, nós temos que lembrar o seguinte.